Eu queria fazer dois grupos e consegui, trazer primeiro os nossos autarcas que estão organizados na CIMP do Cávado e depois trazer aqueles que estão afetos à CIMP do A. Temos aconselhos diferentes, temos o povo de Lanhoso, Guimarães, Fafa, não estou esquecendo ninguém, mas vieram todos aqueles que estão na CIMP do A e, portanto, concordou-se a CIMP que é conseguir trazer o máximo de autarcas possível, porque não consegui trazer todos e também nem toda a gente tem disponibilidade, para terem a experiência também de vir aqui e visitar o Parlamento. Isto é, definitivamente, uma hora de balanço. Qual é o balanço que faz? Ah, o balanço que eu faço é muito positivo. Foram quase 5 anos de entrega. Eu disse no início que era uma missão e fiz com que isto fosse sempre uma missão, portanto, dei o meu melhor e faço um balanço positivo e vou muito grata e vou com muito boas recordações e, portanto, vou com a esperança de que o projeto europeu continue a ser fortalecido, que haja muitos jovens que possam votar nas próximas eleições, que possamos sair desta tendência que temos investido já há muitos anos de forte abstenção nas europeias e, portanto, e essa vai continuar a ser, no fundo, também uma das minhas outras missões, que é sempre possível falar do projeto europeu, da importância da União Europeia, a diferença positiva que faz nas nossas vidas e tentar, de alguma maneira, dar esse contributo, sobretudo nas escolas. Eu tenho que fazer esta pergunta. Há alguma mágoa por não continuar? Não, não há mágoa, não há mágoa. Eu digo que sou mesmo muito honesta. Não há mágoa. Eu tenho uma carreira académica que está à minha espera e são 5 anos, quase 5 anos, sem publicar e isto também pesa muito. Faz falta. Faz falta. Apesar de eu ter continuado as orientações, as arruições, mas é a minha carreira que faz agora, no dia 7 de maio, precisamente 27 anos e, portanto, é toda uma vida dedicada ao ensino, à investigação e, portanto, eu não saio daqui com a mágoa de que, ai, porque a seguir não tenho nada para fazer e eu fui tão bem tratada, tudo ocorreu tão bem durante todo este período e acho que fiz projetos tão interessantes para as pessoas do nosso distrito, que, não há mágoa nenhuma, eu levei muita alegria e muito boas recordações das pessoas que conheci, em todo o norte do país, porque era essencialmente atrás dos montes, Viana do Castelo e o distrito de Braga, não dava para ir a todos os sítios e levo também grato as recordações de todas as pessoas que conheci. Aqui temos uma delegação fantástica, a delegação socialista, muito cooperante, fomos muito unidos, o grupo, o nosso grupo socialista, todo o grupo S&D, também muito forte, muito unido e conseguimos dossiers muito importantes na defesa dos direitos sociais, na defesa dos direitos ambientais, na proteção das crianças, na proteção das mulheres, tudo isso foram conquistas. E saber que, de algum modo, estive associada a votações, mesmo que eu não tenha sido relatora, mas votei, ajudei, no fundo, a contribuir para a legislação que vai ter um impacto positivo na vida de jovens, de crianças, de mulheres, algo tão importante como, por exemplo, a luta contra o trabalho, os produtos que são provenientes de trabalho escravo, de trabalho forçado, saber que, no fundo, estamos do lado certo e que eu tive esse pequenino contributo com o voto é algo maravilhoso que eu levo para sempre. O que é a identificar dos jovens, em específico, ao longo destes cinco anos? É um bocadinho difícil, todos os relatórios que eu tive, muito em particular, os relatórios ligados ao mundo rural, ligados à renovação geracional da agricultura, à proteção dos animais durante o transporte, mas todos eles foram importantes, todos os movimentos foram importantes, das missões que realizei também ao exterior, apesar de não terem sido muitas, mas, enfim, eu tenho uma imagem positiva de todos os anos. O momento mais baixo foi mesmo a pandemia, porque nos obrigou a estar em casa, a novos ritmos de trabalho, também provou uma coisa, é que a União Europeia até nisso é capaz de responder, porque a nossa instituição, o Parlamento, continuou a funcionar, nós continuamos a votar, continuamos a ter reuniões de negociação, não era fácil, mas continuamos, conseguimos, e, portanto, não paramos durante a pandemia, paramos fisicamente, no sentido de que não podíamos estar aqui, mas até nesse momento nós conseguimos funcionar, foi o período mais baixo no sentido de nos sentirmos todos deprimidos, de não estarmos em contato com as pessoas e os processos negociais mesmo também são sempre um bocadinho diferentes, não é? Tudo feito online, em quadradinhos, em que uns aparecem, outros não, e eu diria que foi a parte mais difícil, mas para quem é que não foi difícil? Foi para todos. Há algum objetivo que tenha ficado por cumprir? Eu, quando entrei, não estabeleci propriamente objetivos, eu comprometi-me, no fundo, a dar o meu melhor para aquilo que era o trabalho possível na Comissão da Agricultura, na Comissão das Pescas, dediquei-me muito em particular à da Agricultura, e os objetivos foram sendo cumpridos à medida em que iam surgindo também os desafios. O que é que eu gostava? Eu gostava de ter conseguido trazer mais grupos de visitantes, mais crianças, mais escolas, gostava de dar continuidade ao território com vida, que acho que era um programa que valorizava muito os projetos que se fazem no mundo rural, não apenas associados à agricultura, e que muitas vezes têm menos visibilidade, apesar de agora haver muitos mais programas sobre o mundo rural. Mas, enfim, o que foi feito em si ficou cumprido, e, portanto, isso para mim também já é muito gratificante. Penso que nestas visitas que promoveu, entre as suas prioridades estiveram os jovens, penso que os agricultores e os autarcas. É assim? Fala um bocadinho sobre porquê estas... Os jovens, porque os jovens são, já hoje, no presente, determinantes para a Europa, para o futuro da Europa. Muitos dos meninos que vêm visitar o Parlamento têm 15, têm 16 anos, mas daqui a uns anos já vão estar a votar. Outros já vão mesmo votar este ano. E, portanto, eu acho que é fundamental as escolas terem esta oportunidade de trazer alunos e de lhes mostrar o que é que é isto de Bruxelas. A Bruxelas é um espaço concreto, são instituições que estão aqui a funcionar, com pessoas que estão a trabalhar, e mostrar-lhes um bocadinho dessa realidade. Portanto, foi um grupo que eu privilegiei. Dos agricultores também, sobretudo mulheres, mas também jovens agricultores mais ligados à pecuária, e as mulheres. Mulheres de realidades muito distintas, desde aquelas que são proprietárias de pequeno minifúndio, até aquelas que vêm de propriedades muito maiores, portanto, com projetos agrícolas já muito mais consolidados e com uma dimensão de exportação. Mulheres agricultoras associadas ao modo de produção biológico, mas também ao modo de produção integrado, outros modos mais convencionais. No fundo, diferentes realidades, porque achei que era importante, até que estivessem em contacto umas com as outras, para perceberem as dificuldades e os desafios em comum, e aquilo também que as distingue. E o grupo dos autarcas, porque os autarcas estão nessa primeira célula de ligação às pessoas, em cada freguesia. E se um autarca não percebe como é que funciona o Parlamento Europeu, como é que funciona a legislação europeia, também não podemos querer que o autarca depois explique às pessoas nos seus diálogos, muitas vezes são diálogos de grande proximidade, não é? Um presidente de junta de freguesia chega a estar todos os dias com as pessoas que votaram nele, que fazem perguntas, mas se ele não sabe como é que isto funciona, também não podemos exigir que ele depois diga ah, temos que votar no dia 9, porque o votar no dia 9 não é apenas votar num partido, obviamente, que é sempre esse o objetivo, que seja o partido que nós defendemos, mas é sobretudo votar no projeto da Europa. Isto no caso concreto do dia 9 de junho. E essa missão para os autarcas a poderem cumprir da melhor maneira, não fica completa se eles também não tiverem este contacto com a realidade europeia, foi um bocadinho a sua objetiva, de trazer aqui os autarcas do Cávado e do Ál. Sei que não os trouxe a todos, é evidente, mas os que conseguiram cá vir, acho que ficaram satisfeitos.